Um dos principais motivos, olha que interessante, das pessoas entrarem em depressão é justamente a tentativa de manter o controle sobre tudo. Mas como é que a gente vai evitar que isso aconteça, né? Vamos relaxar, né? E controlar tudo à sua volta. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana. Por que a gente entra em depressão? Porque a gente fica brigando com a vida para que ela seja do jeito que a gente quer então a vida é de um jeito, a gente quer de outro, desejo de querer do outro isso gera um atrito, isso gera um desgaste normalmente a vida, a realidade é muito mais forte do que a nossa vontade se impõe isso traz um desgaste enorme, isso consome a nossa energia psíquica acaba com ela, acaba com a nossa vontade, acaba com a nossa força de espírito e isso acaba desembocando num estado de falta de energia, num estado depressivo. Se você quer melhorar o teu prognóstico, diminuir a chance de entrar em estados de depressão você precisa aprender a parar de brigar com a vida, parar esse desgaste. É o famoso aceita que dói menos. Você aceita, se desgasta menos, consome menos energia e entra em menos depressão, fica menos desgastado. Simples assim. Óbvio que estados patológicos e doentios têm consequências muito mais graves e a gente não pode fazer só essa brincadeirinha. E a segunda, por que a gente fica ansioso? Ah, ansiedade mata, né? Todo mundo tem ansiedade. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente quer controlar. Porque a gente quer ter o sentimento de que a gente é capaz de controlar o que acontece. E quando vem a sensação que a coisa está fora de controle, que você vai convir comigo, é uma coisa que acontece muito frequentemente, de a gente cair a ficha de que a gente não tem o controle das coisas, imediatamente vem uma excitação psíquica, o cérebro acelera e vem um estado de ansiedade. Vem um estado de ansiedade, vem um estado de medo. Para você poder ficar menos ansioso, parece fácil, não é? Mas é simples. Você precisa internamente abrir mão do desejo do controle. Abrir mão, soltar, querer controlar. Mas evidentemente, se você está com aquelas crises agudas, com sintomas horrorosos, com a mente toda excitada e apavorada, aí não tem jeito mesmo. Você tem que procurar um bom psiquiatra, um bom psicólogo, para ajudar a arrumar a coisa. Para não ter depressão, parar de brigar com a vida. Para não ter ansiedade, parar de querer controlar. Boa. E se você se interessa por comportamento, quer saber também mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube para ver todos esses conteúdos.